Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo tá recheado de novidades, eu tenho muita coisa legal pra mostrar aqui pra vocês São fragrâncias que eu queria muito, muita coisa que eu sei que vocês adoram também Tem lançamento, tem muita coisa que tava na minha lista de desejos, eu tava muito ansiosa pra compartilhar tudo aqui com vocês Vocês sabem que eu guardo tudo pra poder compartilhar com vocês aqui em primeira mão e o lançamento, gente, tá quentinho Ele começou a ser comercializado hoje na loja da minha cidade, então eu já corri porque eu tava muito ansiosa por ele Tem um cheiro que me deixou muito curiosa, mas enfim, vamos começar a falar dessas maravilhas O primeiro é um perfume que eu sei que vocês gostam muito, que tava na minha lista de desejos, que é o Elize Blanc Gente, como eu queria experimentar esse perfume e muitos de vocês sempre deixando comentários, dizendo o quanto amam esse perfume A minha vontade, a minha querência por ele foi só aumentando e eu resolvi adquirir É um perfume que eu demorei um pouco pra poder investir, ele tem um preço mais elevado, mas de tanto vocês falarem comigo sobre ele Eu resolvi apostar e assim, eu já senti quando chegou e eu me apaixonei O frasco dele é assim, gente, e é lindo esse frasco, né? Ele é realmente uma joia Segurando assim, a tampa parece um diamante, tem essas bolinhas aqui no fundo É uma joia, além de ser um perfume muito gostoso, é um eau de enfeite Esse perfume da O Boticário, eles são na concentração eau de parfum Eles tem 50ml, eu vou aplicar aqui, eu vou aplicar na pele E como eu fiquei encantada, o borrifador dele, gente, faz uma névoa É uma coisa de louco Ele é um chipre frutado De saída, eu consigo sentir a nota de ameixa Ele tem uma leve suculência do pêssego Ele tem também um toque de framboesa A saída dele já é deliciosa Ele tem nota de jasmin e íris Ele tem flor de laranjeira, ele tem rosa, ele tem lírio do vale Ele tem um floral muito gostoso, muito agradável Eu sinto bastante aqui a nota do jasmin Ele é sensacional, gente, ele é muito chique Ele já abre aquele perfume muito elegante Aquele perfume que chama a atenção De fundo ele é amadeirado, mas aquele amadeirado elegante Ele é bem aveludado de fundo Aquela fragrância bem macia Sensacional Obrigada a todo mundo que me indicou esse perfume É aquele tipo de fragrância que você olha e pensa Meu Deus, por que eu não investi em você antes? Eu fiquei muito satisfeita de poder adquirir o meu Confesso pra vocês que a curiosidade em relação aos outros Ao Elize tradicional, ao Elize Nui, só aumentou Fiquei muito feliz de adquirir o Blanc E com certeza eu vou testar bastante Pra poder contar tudo pra vocês Todas as minhas impressões Ele já me encantou de cara E realmente ele faz jus a toda essa fama que tem É um perfume muito chique Muito bem construído E eu tô muito feliz com essa aquisição aqui Se você não é inscrito no canal Não deixa de se inscrever aqui embaixo No botão inscrever-se Ativa o sininho Clica no gostei Assim o YouTube recomenda mais os vídeos do canal pra vocês E vocês não perdem nenhuma novidade por aqui E vamos de lançamento quentinho? Vamos de lançamento Eu comprei hoje o Boa Noite Que é esse lançamento aqui da linha Cuide-se Bem É um body splash Estava eu navegando no site de O Boticário E acabei me deparando com ele Eu acho que no site foi liberada a venda antes do que nas lojas Porque na loja eu consegui comprar hoje E assim eu fiquei muito curiosa Porque a proposta é o seguinte Boa Noite Que é o Good Night E aqui vem escrito que é com camomila Fragrância relaxante Então ele tem essa proposta de ser um body splash Pra poder ajudar no seu sono Até uma noite agradável Eu tô até aqui no site do Boticário Vou falar pra vocês o que que tá escrito Ele é um body splash 200ml Assim como todos os outros da linha Cuide-se Bem E aqui no site fala o seguinte Depois de um banho quentinho e a pele limpa Nada melhor do que perfumar a pele O body splash desodorante Cuide-se Bem Boa Noite Faz parte do ritual para uma noite de sono tranquila E não pode faltar no seu Sua fragrância relaxante de floral musk Faz com que o body splash deixe a pele com um cheirinho super agradável e confortável Transformando a hora de dormir Com um toque especial que só o Boticário tem Aqui fala que tem combinação de notas frutais Florais e amadeiradas dessa fragrância E que ele possui camomila Então isso me deixou muito curiosa Porque vocês sabem que eu amo musk Eu amo almisca E a combinação desse musk com a camomila Me deixou muito curiosa São duas notas que eu gosto Eu amo o cheiro de camomila Eu amo o chá de camomila É algo que eu gosto muito de tomar Exatamente pra isso Pra acalmar Gosto de tomar à noite Então assim, quando eu vi esse lançamento Eu fiquei muito enlouquecida Vou aplicar aqui na pele E gente, é muito gostoso É um body splash bem tranquilo Ele tem uma saída muito leve Ele tem sim esse musk, esse almisca Mas uma coisa muito delicada Com o toque da camomila Aqui no site tem a pirâmide olfativa dele Diz o seguinte De topo ele tem bergamota, pimenta rosa, ameixa e mandarina Eu sinto ele bem fresquinho Como eu disse pra vocês de saída Vou até aplicar ele aqui novamente Ele tem todo esse frescor, né Da bergamota, da mandarina Ele é bem fresquinho na saída A pimenta rosa Eu não sinto Eu acredito que ela tá aqui Pra poder complementar esse frescor Ele tem um toque frutado nessa saída também Eu sinto um toque leve dessa ameixa De corpo ele tem lavanda Ele tem o muguei, que é o lírio do vale Jasmine, rosa Ele tem o acorde Que a Boticário chamou de acorde Sweet Dream E eu consigo sentir, gente Essa lavanda bem leve Uma lavanda bem delicada Eu consigo sentir a camomila Que se mistura também com essa lavanda Pra quem gosta de cheiro de lavanda Bem calmo Sensacional E de fundo ele tem mace, cachimira Ele tem âmbar, ele tem musgo Eu confesso pra vocês que eu não consigo sentir É um vídeo de primeiras impressões, né Não usei Não tenho uma opinião tão formada assim Pra falar com vocês Mas eu não sinto nada musgoso Eu sinto sim bastante musk Que é uma das estrelas, né Da fragrância A cremosidade também Dessas madeiras que tem Mas é algo muito leve É algo muito sutil E basicamente o toque dessa camomila Com a lavanda Muito gostoso, gente É realmente pra gente ter um sono relaxante Não espere um body splash Que vai ter aquela saída explosiva Na minha percepção Ele tem uma saída muito leve Muito calma Realmente aquele cheirinho Pra você Que teve um dia bem cansativo Chegou em casa Tomou seu banho Que é um cheirinho realmente relaxante Pra te acalmar Sensacional Gostei demais Quero muito usar Pra poder contar pra vocês Eu já falei aqui algumas vezes Que eu gosto desses cheirinhos tranquilos Pra trazer essa sensação de conforto E esse aqui com certeza Atende essa proposta Quanto a fixação E tudo mais À medida que eu for usando Eu vou contando Mas fiquei muito feliz O cheirinho é muito gostoso A nota de camomila Ela não aparece tanto Pelo menos agora Nas primeiras impressões Eu não consigo sentir Não sei qual é a evolução Mas isso eu conto depois pra vocês Mas eu amei demais Pra você que gostou da proposta Pode ser que você goste bastante dele E aí tava na promoção Comprando dois produtos Tinha 20% de desconto E eu peguei o hidratante Eu não resisti, gente Ao hidratante Olha essa embalagem Que coisa linda Eu queria muito ter a duplinha Pra poder usar Esse aqui é o de 200ml Aqui fala que tem uma sensação De bem estar prolongado Para uma noite de sono tranquila E promete uma pele protegida O hidratante Eu senti um cheirinho bem neutro Eu consegui sentir o hidratante Essa camomila Ele tem uma cremosidade Um cheirinho neutro Que não vai incomodar Eu gostei muito Achei que o Boticário Arrasou nesse lançamento Gostei muito da proposta Pra você que gostou da proposta Que tem alergia Que tá procurando aí Um cheirinho tranquilo Pra dormir Até mesmo pra apostar No dia a dia Esse aqui pode ser Que te agrade muito Porque é um cheiro Bem neutro Bem tranquilo Amei Deu pra perceber, né? Amei E tinha uma promoção Que por 5 reais Levava esse hidratante Aqui pequenininho De 50ml Eu gosto muito Desses pequenininhos Eu usei o do beijinho Fiquei curiosa Por esse aqui E ainda bem que eu peguei Porque o cheiro É muito gostoso Vocês sabem que eu amo Hidratante pra mãos Então também veio Essa gracinha aqui Vocês falam Que eu influencio vocês Mas vocês também Me influenciam muito Mais uma compra Totalmente influenciada Por vocês Foi do My Lily Que é o creme acetinado Há rumores de que Ele vai ser descontinuado Então eu acabei pegando Muitas de vocês Me mandaram mensagem Que é o My Lily favorito Que valia muito a pena conhecer Que o acetinado Tava maravilhoso Eu tentei pegar ele Nessa promoção Ele tava saindo Acho que por 54,90 Mas eu não consegui Mas ele voltou Em estoque Recentemente Então eu consegui pegar O My Lily É muito gostoso Gente Vem na embalagem normal Dos acetinados Ele tem a tampa preta E realmente Ele é tudo Que vocês falaram Pra mim Ele é um floral Fresco Eu sinto aqui Um floral branco Um cheirinho Bem almiscarado De fundo Vou só encostar aqui Pra poder passar na pele Ele é bem fresquinho De fundo Gente Aveludado Eu fiquei apaixonada Por ele Hoje eu entendo Todas as pessoas Que falam Que é o Lily favorito Ele é realmente Muito agradável Aquele cheiro Que pode ser assinatura Muito usável No dia a dia Qualquer estação Qualquer temperatura É muito feminino Com uma agradabilidade Assim muito alta Eu gostei demais Fiquei tentada Pelo perfume Mas ainda Tô pensando Mas que bom Que eu consegui Adquirir o acetinado Que ele voltou Pro estoque A lista de querência Tá com o perfume Mas vamos ver Tô muito feliz De ter adquirido O acetinado De ter conhecido A fragrância E entendo realmente O amor Que tantas pessoas Tem por ele Vale muito a pena Experimentar Se você tiver A oportunidade Rola Dá uma olhada Lá no site Porque tá No preço muito bom Esse desconto Acho que é de 60% Pra um produto Que talvez Vai ser descontinuado Com uma qualidade Tão grande Eu acho que vale a pena Conhecer sim Tô muito feliz De ter comprado o meu Tem outro lançamento Quentinho por aqui Ele foi lançado Recentemente Lá no site Da Natura Que é o Kayak Oceano Feminino Já existe o Kayak Oceano Masculino Agora a Natura Lançou o feminino Eu tava muito curiosa Ele é um perfume De 100ml Você sabe o quanto Eu gosto da linha Kayak São perfumes frescos Versáteis Muito usáveis No verão Então eu tinha Grandes expectativas Em relação ao Oceano Conheço masculino É um perfume Que eu gostei bastante Então ainda fiquei Mais ansiosa Pelo feminino E assim gente Eu gostei muito A caixa é bem bonita Também Já no degradê Como escrito Em laranja O frasco dele Também segue A proposta da caixa Nesse degradê Do preto Pro verde Com esse laranja Que remete Aos corais Eu achei O frasco Muito bonito Eu gosto bastante Desse design Da linha Kayak Eu acho algo Mais versátil Eu acho super bonito Aqui na caixa Diz o seguinte Um mergulho Na imensidão Do jardim De corais submersos Do oceano Atlântico Um floral aquoso Com nuances frutadas E frescas Que fica ainda mais Belo e colorido Com o toque Da pataqueira A pataqueira A pataqueira É uma planta Típica Das áreas Alagadas Da Amazônia Ingrediente Da biodiversidade Amazônica E das algas Marinhas Notas de âmbar E madeiras escuras Traduzem os mistérios Do fundo do mar Nessa fragrância Que é um verdadeiro Tributo Aos oceanos Eu achei super legal Aqui fala Que é um floral Moderado E aqui fala Que parte da embalagem De caiaque oceano Utiliza plástico Retirado Do litoral brasileiro Incentivar a cadeia De plástico reciclado É evitar que esse material Chegue aos seus destinos Mais comum O oceano É muito legal Nesse envolvimento Que a Natura Tem também Com o meio ambiente Vou aplicar aqui Na minha pele Eu gostei muito dele Ele tem uma saída Realmente muito fresca Muito aberta Assim que ele começa A secar Eu só experimentei Ele chegou hoje também Então é total Primeiras impressões Pra vocês Ele tem um floral Muito agradável Ele tem um toque verde Mas ele lembra Bastante o oceano O mar Ele tem um toque Que lembra Um pouco de sal Então acho que eles Conseguiram remeter Direitinho ao oceano O mar A esse mergulho Mas sendo Quando ele chegou Eu experimentei E assim que ele vai Evoluindo A gente vai sentindo Ele cremoso Ele tem um leve Mas é muito leve Toque adoscado Não tô dizendo Que ele é doce Mas eu acredito Que pode ser do âmbar Que traz essa densidade Essa cremosidade Pra ele Um perfume Muito bem equilibrado Muito bem construído Perfeito Pra dia a dia Perfeito Pra dias quentes Achei que a Natura Arrasou demais Gostei mais dele Do que do masculino Eu conheço o masculino A minha irmã tem Tive a oportunidade De conhecê-la Na casa dela Eu achei ele mais equilibrado Achei ele mais leve Ele é muito compartilhável Homens e mulheres Podem usar tranquilamente Não tem nada Nesse perfume Que eu diga pra vocês Assim Ah, isso tende a ser Um perfume mais feminino Não Ele é realmente Bem compartilhável Porque tem todo esse frescor Essa leveza Ele é um perfume Que tem um grau De agradabilidade alto Eu tenho certeza Que muita gente Vai se apaixonar por ele Eu gostei bastante Quero testar Quero vir aqui depois Pra poder fazer Uma resenha completa Pra vocês Falar da fixação Da projeção Mas de cara Já posso falar Que eu gostei bastante É o tipo de perfume Que eu amo usar Em dias quentes Tem um que chegou por aqui Que eu já tenho Tradicional Tava muito curiosa Por ele Que é o Queen of Seduction Absolute Diva Eu tenho o tradicional Esse aqui é de Antônio Bandeiras É aquele perfume Importado Com precinho de nacional Esse meu aqui É o de 80ml Eu paguei um preço Super legal Meio Acho que foi R$68,90 Na internet Eu acho que eu comprei Numa promoção Na época cosmética Se eu não me engano Mas eu estava No Magazine Luiza De Marketplace Então assim Eu não resisti A embalagem dele É muito linda É a mesma do tradicional Só que ele é mais escuro Né? Nessa cor de verde Enfim Nesse degradê Muito bonito Eu gostei bastante O tradicional Ele tem uma vibe Muito perfume fresco Pro verão Esse aqui Ele segue a mesma proposta Ele tem uma saída Muito gostosa Ele tem uma saída Com pera E tangerina Uma saída fresca Suculenta Já traz aquela sensação De refrescância De coração Ele tem lírio Jasmine Então ele tem um floral Muito gostoso Elegante Ao mesmo tempo De fundo Ele tem Patioli Sândalo E Benjoim Eu confesso pra vocês Que o Patioli Eu não sinto ele Naquela forma terrosa Acho que ele tá mais aberto Limpo Aqui nessa fragrância Ele tem sim O sândalo Ele tem aquela veludada Aquela cremosidade E ele tem o toque Adocicado Do Benjoim Que dá um diferencial Pra ele Eu sinto ele bem diferente Nesse sentido Do tradicional Porque esse aqui É mais adocicado Se você gosta Do tradicional Esse aqui Ele segue aquela proposta Do frescor Do tradicional Mas ele tem Esse lado adocicado Que até tende Ser um perfume Mais noturno Um perfume Pra você sair Então é aquele tipo De perfume fresco Que você pode usar Pra sair à noite Eu gostei demais dele Me agradou muito Tô doida pra usar mais E contar pra vocês Eu acho que esses perfumes De Antônio Bandeira Já falei várias vezes Aqui com vocês Eles tem um excelente Custo-benefício Esse aqui é um O de Toilet O tradicional Ele tem uma fixação Mediana na minha pele Vamos ver como é Que vai ser esse daqui Mas com certeza Vocês vão ver Em vídeo de usados Eu vou usar bastante E compartilhar tudo com vocês Comenta pra mim Aqui embaixo Se você conhece Uma dessas fragrâncias O que você achou Aí desses lançamentos Do Boa Noite Do Caiaco Oceano Que eu vou amar Bater esse papo com vocês E é isso gente Essas são as novidades Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E aí